Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu tô numa live agora, lá na Mixer, e eu tô gravando esse vídeo aqui porque a gente começou a falar sobre rumores. Então, eu acho que eu tenho algumas coisas pra falar sobre rumores, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo lá na live da Mixer. Se você não assiste as nossas lives na Mixer, você tá perdendo esses momentos de bastidores, de assistir as nossas gravações de vídeos. Então, já vai lá em mixer.com.br edatabase ou residentevodatabase.com.br lives pra você não perder nada, hein? Fica ligado que eu sempre posto o nosso cronograma de lives na aba comunidade do canal, beleza? Gente, eu já vim falar de rumores, que eu sei que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo fica, né, com as partes pegando fogo, né? Pra falar logo português bem claro. Eu não falei quais partes, pode ser o coração, pode ser a mente fritando, pegando fogo ali. No meu caso, é isso, né? É a minha mente fritando, né? Pegando fogo. Tem gente que chora, não diz por onde, né? Então, é de cada um, não é verdade, gente? Enfim, eu tô aqui pra falar mais rumores sobre a série Resident Evil. Essa rinha de insiders que eu já falei pra vocês que eu aprovo. Porque, tipo, mais uma vez, é um insider querendo descredibilizar o outro. E aí, vira uma bagunça e a gente não sabe em quem acreditar, né? E eu vou também contar algumas informações que eu tenho, né? Então, a gente vai colocar aí, ó, três informações de insiders diferentes. E vocês acreditam no insider que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Mas, antes eu vou, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem nenhuma edição. Então, eu vou pedir pra que você se inscreva no canal. Deixe o seu like, porque me ajuda muito a ser recomendada pra outras pessoas. E compartilhe o nosso canal também com seus amigos. Pra que a gente possa continuar crescendo no YouTube. E também na Mixer, né, gente? Então, bora lá pra Mixer pra assistir esses vídeos exclusivos. Bom, vamos lá, gente. Eu postei uma notícia falando sobre atuais rumores, né, de Resident Evil. Que foram falados aí pelo insider mais famoso da comunidade. Eu acho que até o insider mais famoso da indústria no momento. Que é o Dusk Golem, né? No Twitter ele é conhecido como a Estetic Gamer, né? Mas ele é conhecido no Reset Era, nos Reddits da vida aí, como Dusk Golem. Ele já acertou muita coisa, ele já errou muita coisa também. Enfim, eu não vou ficar apresentando quem é o Dusk Golem aqui. Eu já fiz vários vídeos falando sobre rumores dele. Então, eu vou deixar linkados na descrição os rumores sobre Resident Evil 8. Que ele falou a respeito. E eu também vou deixar linkados na descrição outros vídeos de rumores do Resident Evil 8. Alguns até bem absurdos. Teve até o negócio lá de que o coronavírus era um anagrama de Raccoon. E que tinha essa empresa chinesa com o logo da Umbrella, né? Fazendo parte, criando o corona e não sei o que. Então, assim, esclareci tudo de uma vez. Porque, infelizmente, teve gente que acreditou. Sim, teve gente que acreditou, né? Então, voltando aqui ao Dusk Golem. Ele já falou recentemente sobre o Resident Evil 8. Que eu vou deixar os links dos vídeos na descrição. Mas agora, o Dusk Golem resolveu falar um pouquinho sobre o Code Verônica. Sobre um remake do Code Verônica. E ele disse que o remake do Code Verônica não está nem em produção no momento. Não está nem em pré-produção. E, de acordo com ele, o jogo de Dino Crisis foi começado, foi iniciado o desenvolvimento alguns anos atrás. Mas aí, eles descartaram o projeto e agora a franquia continua extinta, né? Acho que até uma brincadeirinha aí com os dinossauros, não é verdade? E até alguns fãs de Dino Crisis ficaram bem pistola com ele e tudo mais nos comentários. O que também não é nada de novo sobre o sol, não é verdade, gente? E aí, essa informação do Dusk Golem vai em conflito com um outro insider. Que, assim, errou feio e errou rude em algumas coisas no passado. Então, por isso que eu não confio muito nele. Que é o Evil VR, que disse que a Capcom estava cogitando um remake do Code Verônica. E que eles estavam ali pensando em fazer e tudo, né? Ok, tipo, o que o Dusk falou não necessariamente contradiz o que o Evil VR falou, né? Que não está em produção e nem em pré-produção. Mas eu acho que quando uma coisa está ali em fase de aprovação, né? De conversas, é porque existe, né? Alguma ideia, né? E o próprio Duskin também já falou anteriormente que a gente não ia ter remakes de Resident Evil mais tão cedo, né? Que eles iam parar no 3 e iam fazer agora remakes de outras franquias. Como o próprio Dino Crisis. Usando a R-Engine, né? E que a gente teria um próximo jogo de Resident Evil em breve. Mas que não seria nem um remake e nem um Resident Evil 8. Que de acordo com o Dusk Golem, teria se tornado outra coisa, né? Eles teriam descartado a ideia que eles tiveram para o Resident Evil 8. E aí teve aqueles rumores de que o Resident Evil 8 ia ser em primeira pessoa. Ia ter o Ethan. Que eu vou deixar tudo linkado na descrição que eu não vou ficar me repetindo. E aí, né? Dito tudo isso do 8, né? Que o Dusk Golem falou. E que o 8 estaria muito longe do seu desenvolvimento. Agora, apareceu um outro Insider. Gente, eu tô falando pra vocês. Ave Maria. Gente, sério. É muito complicado essa situação. Mas assim, né? Coloca aí o capacete de alumínio, né? Um outro Insider, que na verdade é um canal alemão. Que disse que o reboot do Resident Evil 8 é falso. E que o jogo tem tido uma fase de desenvolvimento bem estável. E o Dusk Golem tinha falado que o desenvolvimento do Resident Evil. O Resident Evil 8 tinha começado antes do 7 sair. Tipo, meses antes do 7 sair. O que não faz o menor sentido. Porque o 7, ele foi uma aposta nova, né? Então, tipo, os caras estavam perdidos depois do 6. Como eles iam pegar e já fazer o 8? Se eles nem sabiam o que ia ser do 7 depois de mudar tantos ares. Depois que o 6 foi um jogo tão controverso e tudo mais, né? Enfim, toda essa história sobre o Resident Evil 8, eu já falei em outros vídeos. Então, tá tudo na descrição aí. Vou deixar nos cards aqui, em algum lugar aqui também. Então, vocês procurem aí, tá? Ou na descrição, nos cards, os vídeos aí sobre esses rumores de Resident Evil 8, né? E, bom, esse negócio do Code Verônica não está nem em pré-produção ainda. Agora eu vou falar uma informação que eu tenho. E que eu também não sei o quão... Quanta credibilidade essa pessoa que me contou essas informações tem. Porque, tipo... Gente, eu vou ser muito honesta com vocês. Eu não confio em ninguém. Até que se prove verdadeiro, eu não confio em ninguém, tá? Mas eu vou contar. Porque, né? A gente já falou de tanto insider aqui que eu vou contar. Agora, o meu insider também. Porque eu também tenho insider, não estou me engano. Mas eu tenho contatos, né? E aí eu fiquei sabendo aí, pelos meus contatos, Que um remake do Code Verônica está sendo, sim, cogitado. Mas ainda estaria em fase de aprovação, né? Eles estariam pensando ali se eles vão fazer e tudo. E que não teria partido necessariamente da Capcom. Da parte de cima da Capcom criar esse remake do Code Verônica, né? Mas que os próprios roteiristas falaram Seria legal, né? A gente fazer aí um remake do Code Verônica e tal. E que isso, se for aprovado, Viria a ser um roteiro encabeçado pelo Dai Sato. Que é o roteirista dos dois Revelations. E, particularmente, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu Nos últimos tempos com Resident Evil, né? Porque as histórias estão ficando meio bagunçadas. Então, eu acho que ter o Dai Sato como uma pessoa a cargo dos roteiros da série, Eu acho que seria bem legal. Mas, como eu disse, de acordo com o meu contato, Esse remake do Code Verônica estaria ainda, tipo, sendo conversado, Sendo negociado, não estaria nem na fase de aprovação, digamos ainda, né? Então, estaria sendo ali, né? Conversado, negociado e tudo mais, né? E sobre um remake de Dino Crisis, né? De acordo com o meu contato, Ele estaria em fase de aprovação junto com alguns outros projetos, né? Então, a gente não sabe exatamente se vai ser aprovado, Se já foi aprovado e tudo mais, Mas que a pessoa responsável pela aprovação desses projetos Seria o Jun Takeuchi, Que foi o produtor executivo do Resident Evil 7 e do Resident Evil 2 Remake. Então, aprovar esses projetos estaria nas mãos do Takeuchi. E eu acredito que até um remake do Code Verônica, Não necessariamente pra agora, Porque, às vezes, gente, Mesmo que a gente tenha um projeto sendo conversado agora, Não quer dizer que ele vai começar a ser desenvolvido agora. Então, eles podem só começar a conversar a respeito, né? E eu acho que isso bate um pouco o que o Duskin falou, Porque, assim, o Duskin foi ótimo. O que o Duskin falou, Que, ah, não tá nem em pré-produção ainda. Mas ele não falou que não vai ter, não descartou, né? Enfim. E aí, tipo, esse negócio de um novo jogo do Dino Crisis, Também, eles podem ter jogado fora. E agora tá nessa fase de aprovação aí de um remake, né, gente? Mas, como eu disse pra vocês, gente, Eu sou o tipo de pessoa que, por mais que eu tenha contatos, E por mais credibilidade que as pessoas tenham, Eu só vou acreditar quando tiver, tipo, Muita gente falando a mesma coisa. E no momento, o que a gente tá vendo é um monte de informação desconexa, Porque cada um fala uma coisa. Ou seja, ninguém tá se entendendo. E aí, quem que tem razão? Não dá pra confiar em nenhum desses, por enquanto, né? Mas, de qualquer forma, eu vou pedir pra que vocês deixem aí nos comentários, Assim como eu postei na notícia, lá no nosso site, ResidentEvoDatabase.com, Eu vou pedir pra que vocês coloquem aí nos comentários, O que vocês acham que pode surgir nesse ano fiscal de 2020, Ou seja, o que a Capcom pode anunciar em 2020. Porque, de acordo ainda com o Dusk e Golem, Novidades, né? Podem vir. Porque o ano fiscal de 2020 da Capcom vai ser muito interessante, De acordo com ele, né? Ele falou que Isso vai aparecer em breve aí, Quando a Capcom colocar isso lá no seu site, Pros investidores e tudo. E que serão quatro grandes lançamentos. E dois Resident Evil, sendo um deles o Resident Evil 3. Remake. Qual seria o outro? Se não é o 8, porque o 8 ainda tá lá, longe, não sei o que, De acordo com o Dusk, né? Qual seria o outro? E o Dusk já falou também que vai vir um jogo aí, Um jogo menor, um spin-off, E tudo, né? Nos próximos, nos próximos dias, Nos próximos tempos aí, pra ser lançado em 2021. Só que o Dusk também, ele fala assim, Olha, agora não vou falar mais nada. E aí a gente fica, da Capcom ele tá falando um monte de coisa. Então, tipo, Complicado, né gente? Complicado. Mas coloquem aí nos comentários, então. O que vocês acham que pode surgir? Que novidades vocês acham que pode surgir pra série aí, Dentro desses rumores? Em quem que vocês acreditam mais nesses rumores todos? Vocês acham que o Dusk e Golem tem mais credibilidade do que o Evo Viar? Ou que o outro, o Insider, que a gente não sabe quem é? Ou o Insider que falou que o 8 ia ser com o Ethan, E que ia ter lobisomem, que a gente também não sabe quem é, Porque nunca revelaram quem é? Ou até o meu contatinho, né? Que eu não posso revelar quem é, porque eu não vou revelar minhas fontes. Porque, enfim, gente, eu não sou jornalista, né? Então eu não tenho obrigação. Mas, enfim, é isso, né gente? Coloquem aí depois nos comentários. O que vocês acharam dessa maçaroca toda aí? E como eu disse, né? Pra assistir a gravação desse e de outros vídeos, Vai lá em mixer.com.br Já cria sua conta e fica de olho no nosso cronograma de lives Na aba comunidade do canal do YouTube Pra vocês ficarem ligados quando tem live lá, Porque às vezes o dono Alô fala assim, Ó, hoje eu vou gravar vídeo. Então, fica a dica pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Desculpem não ter edição. Desculpa essa coisa toda bagunçada. Mas é que, na verdade, tá uma bagunça, né gente? O que eu quero ver mesmo é a linha dos insiders ser aprovada. Que aí, que vença o melhor. Beleza? Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau!